Ei, só de DJ, STDZ, terror da concorrência, caro... STDZ, moleque tá raipado Logo essa xereca pros bandidão de são Fez oitão na mão, o bagulho fica pari Levanta a festa pra cima que as piranhas jogo Na frente do caveirão, sou o menor espelho natário É de F8, C2 que eu vou destacar os Um��ção de DJ! STDZ rodar concorrência STDZ mule Scotch camera Choresta xerigão para os bandidão de São Paulo Fiz oitão na mão, o bagulho fica fora Ele levanta a festa pra cima, que as piranha jogam Na frente do caveirão, sou o menor espelho na taro É de F8, C2 que eu vou destacar os Fiz oitão na mão, o bagulho fica fora Fiz oitão na mão E aí